O Supremo Tribunal Federal também terá a oportunidade de debater outra decisão monocrática desta feita do ministro Alexandre Moraes, que impediu auditores da Receita Federal de investigarem 133 autoridades que estavam sendo investigadas. Dois auditores foram afastados. Agora, nestes dias, auditores da Receita Federal encaminharam carta ao GAF, que é o Grupo de Apoio ao Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Narcotráfico, instalado em Paris, na França e integrado por várias nações. Mas, esta carta encaminhada pelos auditores da Receita denuncia os retrocessos no combate à corrupção no Brasil e exatamente aponta a violência às normas daquele grupo que foram subscritas também pelo Brasil. Isso é muito grave, mas foi necessário. Há, portanto, uma denúncia no organismo internacional em relação ao retrocesso que há no Brasil no combate à corrupção. O Pleno do Supremo Tribunal Federal vai debater essa matéria até o final do ano. Os auditores da Receita Federal podem ou não podem, devem ou não devem encaminhar as informações que obtêm de ilícitos, eventualmente praticados, às autoridades judiciárias. Os retrocessos são inúmeros e nós somos obrigados a concluir que houve um entendimento entre os três poderes numa espécie de conspiração contra o combate à corrupção. O Supremo Tribunal Federal está diante de uma grande responsabilidade.